25 de maio, a coluna é datada, quem fala aqui é o Bruno Lima Rocha para o Jornal dos Trabalhadores, o Portal Repórter Popular e os canais do Estratégia e Análise, a análise política para a esquerda mais à esquerda. Gente, vou meter um pouco a balbúrdia ministerial do vídeo aquele, da baixaria do dia 22 de abril. Daria para a gente fazer várias colunas a respeito, possivelmente serão feitas, mas eu queria me ater a um aspecto, não tem tantos, mas um aspecto me pareceu, não digo mais relevante, mas que vale a pena dar uma observada. O presidente da república, de um país enorme, afirmou numa reunião ministerial que um governo estadual estaria montando uma operação política com uma história cobertura, tem E, tá? Na gíria, é uma cobertura, uma história cobertura, aonde seriam plantadas provas contra um dos filhos do presidente eleito, pelo zap zap, mas foi. Na mesma fala, o presidente disse que a operação só não foi levada a cabo porque ele foi informado por canais paralelos por agentes do Estado e agentes do Estado em nível estadual, perdão, da redundância, pertencendo só ao governo esse, cujo governador eleito estaria aprontando contra o presidente eleito. E essa operação de contrainteligência melou a ação policial que levaria a prisão por provas plantadas contra um de seus filhos, e tudo teria interesse político eleitoral, visando a 2022. Isso não é um enredo de mistério, e para quem acompanha um pouco o Podemos do Oriente Médio, não é a luta das redes Ergenekon, como ocorre na Turquia, por exemplo, ou para quem matou uma dica de filmografia, não é o momento prévio do golpe dos coronéis, brilhantemente narrado esse no filme Z, do diretor Costa Gravas. Está até no YouTube Z inteirinho, podem ver. Isso foi dito em 22 de abril de 2020, numa reunião ministerial com todo o ministério do governo Bolsonaro presente. Isso foi dito na frente do então titular da Justiça, Sérgio Fernando Moro, o implacável juiz da Lava Jato. Enfim, se isto ocorreu, essa operação policial que iria plantar provas contra um dos filhos do presidente, justificaria uma ação de intervenção federal no Rio. Por sinal, o ex-interventor estava do lado, o general Braga Neto. Então, ao não tomar uma medida contra uma ilegalidade, todo mundo prevaricou na reunião. Se isto não ocorreu, é um crime de calúnia e de difamação de primeira categoria. E cabe ao governador Wilson Witzel tomar a reação com medidas legais. Por sinal, é um magistrado, ex-magistrado, eleito com os votos do bolsonarismo. Que foi eleito com o discurso lavajateiro adonista. Esse é o desgoverno da coxinhada do Bolsonaro. E as tramas político-policiais, jurídico-midiáticas não vão parar. Nem essa coluna vai parar de falar a respeito disso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.